e vamos continuar com a nossa aula prática o segundo vídeo da nossa aula prática aqui então a gente já fez a fez o branqueamento né já estávamos com os vidros limpos então os vidros eles têm que ser higienizados se você quiser você pode fazer um uma esterilização deles uma fervura na verdade por 10 minutos as tampas elas têm que estar boas com a vedação sem nenhum problema nela tem que estar com aquela aquela camada vedante sem a presença de ferrugem de qualquer dano que possa provocar algum prejuízo à conserva então nós branqueamos os vegetais aqui no caso da cebola vou fazer alagre doce eu coloquei uma colher de açúcar e aqui estamos com a salmoura preparada como se preparando como que se prepara a salmoura uma parte de vinagre para duas de água e aqui eu preparei um litro e meio eu coloquei 500 ml de vinagre e um litro de água e 30 gramas de sal que dá uma colher bem cheia aí você pode colocar açúcar e também pode colocar temperos se você quiser pimenta preta ou ouro enfim o que você achar melhor então aqui no caso eu só fiz a salmoura simples água vinagre e sal então repetindo 25 a 30 por cento de vinagre o restante de sal de água e 2 por cento de sal se você não tem como medir em casa você pode pegar um copo por exemplo de 200 ml um copo normal você utiliza uma parte de vinagre um copo de vinagre 1 copo de vinagre e 2 de água qual que é a quantidade de salmoura então a gente vai utilizar aproximadamente 60 por cento da capacidade do vidro né vamos utilizar é ter aproximadamente 300 ml do vidro então vai dar mais ou menos 200 ml de salmoura por vidro agora adicionamos a salmoura colocamos a salmoura fervida a salmoura quente e como faltou um pouquinho a gente pode completar com vinagre né fazemos uma pré-exaustão com uma faquinha a gente a gente mexe para retirar bolhas de ar que possam estar presentes após a gente fazer o enchimento dos vidros a gente vai fazer uma exaustão que seria deixar o vidro na água fervente aqui por alguns minutinhos com ele aberto damos umas mexidas essa exaustão é importante para retirar o ar que pode ficar no meio da conserva né então após três três a cinco minutos nós viemos e fechamos os vidros e agora vai ficar 15 minutos aqui fazendo a pasteurização tá pessoal então essa pasteurização é muito importante porque porque ela vai dar segurança ao produto ou seja você vai eliminar prováveis prováveis micro-organismos que que estejam presentes ali né e também ela ajuda no amaciamento dos tecidos então a gente faz 15 minutos da pasteurização e daí importante nunca coloque o vidro direto na panela senão ele estoura se você for utilizar fogo né se você não tiver não tiver vapor para fazer outro método nunca coloque o vidro direto no fundo da panela então você coloque ou um pano ou uma gradezinha uma tabuinha qualquer coisa que não deixe o fundo do vidro entrar em contato com o fundo da panela porque o calor ali é muito intenso por conta que vai estar direto vai estar quase o calor da chama ali na verdade então eu coloquei uma toalha aqui coloquei os vidros e agora eles vão ficar ficar aqui por 15 minutos deu 15 minutos eu dou uma forçadinha na tampa para fechar retirar e aí eu posso fazer o resfriamento o resfriamento eu posso ir colocando água na água fria nessa água quente ali né não posso dar choque térmico colocando bem devagarinho ou se não se for um dia mais fresco eu posso retirar ele colocar no local onde tenha vento ou lentamente colocando água fria na água quente mas o importante é não dar choque térmico porque senão ele vai estourar e aí e aí e aí e aí e aí